A Heart de Amar, Livro 3, de Ovidio, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 3 Matéria desse livro Dê armas aos gregos contra as amazonas. Falta-me agora, Pentecileia, dá-las a você e a seus esquadrões. Vá para o combate com armas iguais. Que a vitória pertença àqueles que conquistarem a benfeitora Dionéia e a criança que, com seu voo, percorre todo o universo. Não é justo que vocês enfrentem, sem defesa, inimigos armados. Para vocês também, homens, será vergonhoso vencer nestas condições. Talvez, entre todos, um homem venha me dizer. Por que oferecer às serpentes um novo veneno e abrir o curral à loba feroz? Não estenda a todas as mulheres a acusação que pesa sobre algumas delas. Que cada uma seja julgada de acordo com suas ações. A mais nova das atridas e a mais velha podem fazer uma grave acusação contra a irmã de Helena. O crime de Erífila, filha de Talão, precipitou o filho de Cleo vivo, com seus cavalos, nas margens do estige. Mas, Penélope permaneceu fiel durante os dois lustros em que seu esposo errou pelos mares e os dois lustros em que fez a guerra. Pense no neto de Filaco, e naquela que o acompanhou e morreu antes de seu tempo. A pagasiana comprou a vida de seu marido, o filho de Férez, e, em lugar do marido, a mulher foi levada ao túmulo. Receba-me, Capanel. Nossas cinzas serão misturadas, disse Fias, e se lançou no meio da carnificina. A virtude, ela também é mulher, com suas vestes e seu nome. É de espantar que ela agrade a seu sexo. Contudo não é para tais almas que meu tratado é endereçado. Minha barca pede velas menores. Eu só ensino amores, leves. Vou ensinar as mulheres como elas se farão amadas. A mulher não sabe afastar os fogos e as flechas cruéis. Constato que esses riscos são menos temidos pelos homens. Os homens enganam muitas vezes, as mulheres, sexo delicado, poucas vezes, e, procurando bem, há poucas perfídias a lhes censurar. A mulher nascida à beira do Faze, já mãe, foi enganada e devolvida por Jasão. O filho de Ezo recebeu nos braços uma nova esposa. Não, seria por culpa dela, Teseu, se Ariadne, abandonada sozinha em lugares desconhecidos, serviço de escapar os pássaros marinos. Procure saber por que. Uma estrada é chamada nove rotas. A resposta é que os bosques choraram filhos, deixando cair as folhagens sobre seu túmulo. Seu hóspede tem a reputação de homem pio. Entretanto, Elissa, é dele que veio a espada e o motivo de seu suicídio. O que causou sua perda, eu vou lhe dizer. Você não sabia amar. A arte. Lhe faltou, e é a arte que faz o amor durar. Agora elas também não saberiam, mas a deusa de Sítara me pediu para dar-lhes lições e surgiu em pessoa perante meus olhos. Que fizeram então essas infelizes mulheres? Abandonaram-nas. Tropas sem armas, aos homens bem armados. A estes, duas libras os fizeram mestres na arte. É preciso que meu sexo, também, aprenda com suas lições. Aquele que começou lançando o opróbrio sobre a esposa nascida em Teratna, cantou em seguida louvores a ela num poema mais alegre. Se eu conheço bem, você que amou as mulheres, não as engane. Sua recompensa por esse serviço, você poderá cobrá-la durante toda a vida. Ela disse e me ofertou uma folha e alguns grãos da Myrta que a curuavam quando apareceu para mim. Ao recebê-los, eu senti ainda sua divindade. O ar ficou mais brilhante e mais puro e a fadiga do trabalho não pesava mais sobre meu peito. Enquanto Vênus me inspira, procurem aqui lições, ou mulheres. Eu falo, para mulheres a quem o pudor, as leis e condição autorizam a aproveitá-las. Desde, já pensem na velhice que virá. Assim, não deixem passar nenhum momento sem aproveitá-lo. Enquanto puderem, estando ainda na primavera da vida, divirtam-se. Os anos passam como a água que corre. A onda que passou na sua frente não voltará mais de onde ela veio. Assim também a hora que passou não pode mais retornar. É preciso aproveitar sua idade. Ela foge rapidamente e, por mais feliz que ela seja, será menos feliz do que aquela que a precedeu. No lugar desses, espinhos retorcidos floriam violetas. Esta moita espinhosa me propiciou outrora encantadoras coroas. Dia virá em que você, que agora manda os apaixonados embora, velha e abandonada, ficará sozinha à noite sobre seu leito frio. Sua porta não será quebrada durante uma briga noturna, e de manhã você não encontrará a soleira coberta de rosas. Tão rápido, infelizmente. A pele se torna flácida, formando rugas, enquanto desaparece a bela cor do rosto gracioso. Esses cabelos brancos que você jura que já tinha quando era jovem bruscamente cobriram toda a sua cabeça. As serpentes, saindo de sua fina pele, se despojam de sua velhice, e o cervo não é mais velho quando seus cornos caem. Mas para nós não há recursos quando desaparecem nossos encantos. Colham a flor, pois, se ela não for colhida, penderá e cairá sozinha. Além do mais, dar à luz faz envelhecer mais cedo. Repetidas colheitas envelhecem no campo. Endimeão não a envergonhou, ó lua, sobre um monte látimo, Céfalo não foi uma conquista indigna da deusa com dedos de rosa. E Vênus, sem falar de Adonis, que ela não cessa de chorar, de onde vieram Enéas e Harmonia, seus filhos? Sigam, mortais, o exemplo das deusas e não neguem aos desejos de seus amantes os prazeres que vocês podem lhes dar. Admitindo que eles as enganam, o que vocês perdem? Tudo o que vocês têm fica. Mil homens podem ter seus encantos à disposição deles, eles não os roubam. Com o uso o ferro se gasta e a pedra diminui, mas a coisa a que me refiro resiste a tudo e não há por que temer o menor dano. Quem recusaria a deixar acender uma chama em outra chama? Quem vigiaria as águas abundantes do mar profundo? Entretanto, haverá uma mulher para responder a um homem. Nada feito. Como? O que você perde? A água que você usa para se lavar. Por outro lado, minha voz não as aconselha a se entregarem a qualquer um, mas pede para não recearem uma perda imaginária. Vocês não perdem nada, se entregando. Mais tarde será preciso o sopro de um vento mais poçante, enquanto estou no porto, que uma ligeira brisa me empurre para frente. Os cuidados com a pessoa. Começo pelos cuidados com a pessoa. São as vinhas cuidadas que dão vinho em abundância. Sobre um solo cultivado se anunciam grandes colheitas. A beleza é um presente da divindade, mas quantas podem se orgulhar de sua beleza? A maior parte de vocês não receberam esse presente. Cuidados farão um belo rosto. Um belo rosto descuidado se perderá, mesmo sendo parecido com o da deusa de Idália. Se as mulheres, outrora, não deram todos os cuidados a seu corpo, é que, antigamente, seus maridos também não tinham todos esses cuidados. Se a tônica que cobria Andromaca era de pano grosseiro, seria de espantar. Seu esposo era um rude soldado. Vemos a mulher de Ajax se apresentar ricamente vestida a um esposo com escudo feito de sete couros de boi. Outrora reinava uma simplicidade rústica. Agora Roma está resplandecente de ouro e possui imensas riquezas do mundo que ela dominou. Vejam o Capitólio, de hoje ou de outrora. Diríamos que ele era consagrado a um outro Júpiter. Hoje, a cura é verdadeiramente digna de tão nobre assembleia. Ela era de palha quando o rei Tássio exerce o poder. O Palatino, onde se erguem brilhantes edifícios, sob a proteção da polo e de nossos fundadores, o que era? Uma pastagem para bois de lavoura. Que outros sintam simpatia pelo passado. Homem, felícito por ter vindo ao mundo só agora. Este século me agrada. É porque, hoje, em dia, arrancamos da terra o ouro maleável, que trazemos de diversas margens conchas escolhidas, que vemos diminuir as montanhas à força de extrair delas o mármore, e que nossos moles afastam as vagas azuis. Não, é que nós cuidamos do corpo e nossa época não conhece mais aquela rusticidade que sobreviveu a nossos primeiros antepassados. Mas também não vá carregar nas orelhas essas pedras preciosas, que o negro indiano recolhe na água verde, e não se mostre com vestimentas carregadas de ouro. Este fausto com que você quer nos seduzir, muitas vezes nos afugenta. O penteado. É a singela elegância que nos agrada. Que seu cabelo não esteja despenteado. As mãos aumentam a beleza ou a retiram. Há muitas maneiras de arranjá-lo. Uma mulher deve escolher aquela que lhe assenta melhor, e, antes de tudo, consultar seu espelho. Um rosto comprido pede cabelos separados sobre a fronte sem nenhum enfeite. Era assim o penteado de laudrâmia. Levantá-los, num pequeno coque acima da fronte, de maneira a destacar as orelhas, eis o que pede um rosto redondo. Aquela jovem deixará seus cabelos balançarem sobre seus ombros, como você, febo harmonioso, quando sua mão segura a lira. Uma, outros amarrará para trás, como fazia normalmente Diana quando, com a tônica curta levantada, perseguia a caça assustada. Cabelos armados e soltos. Ficam bem numa, outros prenderá com presilhas e alças. Falta aquela o enfeite, de um pente de silene. Esta aqui quer ondulações semelhantes às ondas do mar. Mas não podemos contar os frutos do frondoso carvalho, as abelhas da ídla, os animais de caça dos Alpes, assim como eu não posso dizer o número certo dos tipos de penteado. Cada dia aparece um novo arranjo. Um penteado negligente é, tão comum que poderíamos acreditar que o penteado da véspera acaba de ser refeito. A arte apenas imita a fortuna. Assim, na cidade tomada de assalto, Ioli se ofereceu aos olhares de Hércules, que disse logo, É ela quem amo. Assim, também aconteceu com você, filha de Gnosso, abandonada, quando Baco a levou em seu carro, aos gritos de voer pelos sátiros. Quanto a natureza é caridosa com seus encantos, pois oferece mil maneiras de corrigir os defeitos. Nós somos impiedosamente depenados e nossos cabelos, levados pelos anos, caem como as folhas da árvore que aquilão sacode. A mulher tinge seus cabelos brancos com ervas da Germânia e lhes confere artificialmente uma tonalidade mais conveniente que a cor natural. A mulher caminha enfeitada com uma espessa cabeleira que ela comprou, e, a preço de ouro, os cabelos de outras se tornam seus. Ela não se acanha de comprá-los abertamente. São vendidos sob as vistas de Hércules e do couro das musas. A roupa O que direi sobre a roupa? Não me refiro nem a passamanária em ouro nem a lã, tingida com a púrpura de tiro. Quando encontramos tantas cores por um preço menor, seria loucura vestir-se com toda a sua fortuna. Eis a cor do céu, quando o céu está sem nuvens e quando o tepe do vento oeste não traz a chuva. Eis, aqui uma parecida com a sua lã, você que outrora permitiu a Frischo e a ele escaparem dos artifícios de hino. Esta imita a água do mar e é a água do mar que lhe deu o nome. Eu acreditaria que é a roupa das ninfas. Aquela reproduz o açafrão. É uma roupa cor de açafrão que cobra a deusa que derrama o vinho, quando ela atrela seus cavalos, uma outra as mitas de parfus, uma terceira a ametista violeta, as rosas pálidas ou grou da trácea. Temos também a cor das glandes que você gosta, amarilhes, das amêndoas. A cera deu seu nome a um tecido. Quanto mais a terra renovada produz flores, quando a tepidez da primavera faz surgir os brotos da vinha e expulsa o inverno que tudo entorpece, mais cores há, ou ainda há mais, para embeber a lã. Escolha-as com cuidado. Nem, todas combinam com todas as mulheres. O negro fica bem numa pele resplandecente de brancura. Em Briseide o negro ficava bem, e, quando ela foi raptada, era justamente de negro que ela estava vestida. O branco fica bem nas morenas. Uma roupa branca a torna mais sedutora, filha de Sefeu, e era esta a cor de sua roupa quando você desceu na ilha de Serifo. Outros meios de ser bela. Estava prestes a adverti-las de que o forte odor do bode não deve sair de suas axilas, e de que suas pernas não devem ficar ásperas com os pelos grossos. Mas minhas lições não são endereçadas às jovens que vivem nos rochedos do Cáucaso ou que bebem suas águas, caicó da misa. Seria como recomendá-las, para não deixarem, por negligência, enegrecer seus dentes e para lavarem, cada manhã, seu rosto no tolcador. Vocês também sabem como empalidecer aplicando maquiagem. Aquela que não enrubece naturalmente com sangue pode enrubecer artificialmente. Vocês sabem como preencher artificialmente o espaço entre as sobrancelhas e as pálpebras e dissimular a cor natural de suas faces. Não se acanhe ao marcar o contorno dos olhos com a cinza fina ou com o açafrão que nasce nas margens do límpido signo. Sobre os meios de embelezá-las escrevi um tratado. Ele é curto, mas é uma obra importante pelo cuidado que lhe dediquei. Vocês podem também procurar nele socorros para os danos causados em seu rosto. Para tudo o que lhes interessa, minha arte fornece artifícios. Não se deixar ver durante a toalete. Mas não deixe seu amante surpreendê-la com suas caixas espalhadas sobre a mesa. A arte só em beleza se não ficar a mostra. Quem poderia, sem aversão, ver a borra do vinho que cobre todo o seu rosto escorrer, levado pelo peso, sobre seu seio tépido? Que mau cheiro aquele da pintura base de resíduo oleoso, que ainda fazemos vir de Atenas, essa substância extraída da tosa não lavada das ovelhas. Eu não as aconselharia a entregar a mistura de médulas de corça perante outras pessoas e nem a limpar os dentes diante delas. Esses preparativos lhes darão encantos, mas o espetáculo é desagradável. Quantas coisas chocam enquanto as fazemos e agradam quando estão prontas. Vejam hoje essas estátuas, assinadas pelo laborioso mirão. Elas não eram outrora senão uma grosseira peça de metal. Para fazer um anel, é preciso começar batendo ouro. As roupas que você veste foram uma lã imunda. Esse mármore, quando foi trabalhado, era uma pedra rugosa. Hoje, estátua célebre, ele representa a Vênus nua, espremendo a água de seus cabelos úmidos. Enquanto você cultiva a sua beleza, achamos que você dorme. Você aparecerá muito mais bela quando tiver feito o último retoque. Por que eu devo saber a que é devida a brancura resplandecente de seu rosto? Feche a porta de seu quarto de dormir. Por que mostrar uma obra inacabada? Há, muitas coisas que convém que o homem ignore. Quase todas as aparências nos chocariam se víssemos o que há por detrás delas. Os enfeites dourados que, enfeitam a cena, examiné-os. Que fina camada de metal sobre a madeira. Mas, só se permite ao público aproximar-se deles quando estão terminados. Do mesmo modo, é na ausência dos homens que é preciso se fazer bela. Entretanto, eu não as proíbo de pentear os cabelos na presença deles, para que eles os vejam balançar sobre seus ombros. Mas, principalmente, abstenha-se de qualquer mau humor e não fique se penteando e despenteando várias vezes. Que a cabeleireira não tenha nada a temer de sua parte. Eu detesto as mulheres que arranham o rosto delas com suas unhas ou que lhes enfiam um alfinete de cabelo no braço. Ela dedica os olhos infernais à cabeça de sua patroa, cabeça que ela segura entre as mãos. E ao mesmo tempo coberta de sangue, ela deixa cair suas lágrimas sobre esta odiosa cabeleira. A mulher que não tem como se orgulhar de sua cabeleira deve pôr um sentinela na porta ou ser penteada sempre no templo da boa deusa. Havia anunciado minha inesperada chegada a uma bela, emocionada, ela colocou sua peruca ao contrário. Que nossos inimigos conheçam um motivo tão vergonhoso para enrubecer. Que as filhas dos partas provem este opróbrio. É coisa e de onda um boi sem chifres, um campo sem verde, um arbusto sem folhas e uma cabeça sem cabelos. Meios de remediar os defeitos físicos. Não foram vocês que vieram receber minhas lições, Semele ou Leda, nem você, Sidônia, que um falso touro transportou além dos mares, nem Helena, que você reclama com razão, Minelau, e com razão também você a esconde, Troiano, quem as raptou. Quem vem receber minhas lições é o povo, mistura de bonitas e de feias, e há mais feias do que bonitas. As belas não procuram a ajuda de meu tratado e seus preceitos. Elas têm sua beleza que não precisa de arte para exercer sua força. Se o mar está calmo, o piloto repousa em segurança. Se aquele se agita, este não larga seus socorros. Entretanto, é raro que uma pessoa não tenha defeito. Esconda esses defeitos, e, o quanto possível, dissimule suas imperfeições físicas. Se você é pequena, sente-se, evite que, em pé, a creiam sentada, e estenda sua miúda pessoa sobre o leito. Mesmo lá, deitada, para que não se possa avaliar seu tamanho, jogue sobre-se uma roupa que esconda seus pés. Muito magra, vista-se, com roupas de tecido grosso. Ponha uma grande capa sobre as costas. Tenha pele, pálida. Vista-se com roupas listradas de cores brilhantes. Muito morena. Procure, ajuda dos tecidos brancos de faros. Um pé deformado deve sempre se esconder num calçado branco de couro fino. Uma perna seca nunca deve se mostrar sem correias. Finas almofadas convém a ombros salientes. Que um espartilho cerque um peito chato. Faça acompanhar suas palavras com poucos gestos e escolhidos, se seus dedos são grossos e suas unhas pouco polidas. Aquela, que tem o hálito forte, nunca deve falar em jejum, e deve se manter sempre à distância do homem a quem se dirige. Se seus dentes são negros, muito compridos ou mal alinhados, será injusto rir. Outros artifícios. Quem diria? As mulheres, ao aprenderem a rir, já adquirem assim um charme a mais. Abra moderadamente a boca. Que os cantos de sua boca fiquem pouco separados pelo riso e que as bordas dos lábios não deixem aparecer a altura dos dentes. Que o ventre não se canse com um riso constante, mas que esse riso só é ligeiro e digno de uma mulher. Há mulheres em quem os acessos de riso lhe estorcem a boca de uma forma desagradável. Há outras que, quando riem muito, parecem chorar. O riso de algumas tem um som rouco e desagradável, como o berro de uma velha jumenta que roda moro moeno. Até onde pode ir a arte? As mulheres aprendem a chorar como deve ser. Derramam lágrimas quando e como elas querem. O que dizer daquelas que mudam a pronúncia normal de uma palavra e forçam sua língua a gaguejar? É nelas um charme como o defeito de articular mal algumas palavras. Elas aprendem a falar assim. Todos esses artifícios são úteis. Chamar sua atenção. Aprenda a andar, como deve uma mulher. Há também no andar um pouco da graça que não deve ser desprezada. Ele atrai ou afugenta um homem que você não conhece. Uma, com um movimento estudado de quadril, faz sua saia flutuar ao sabor dos ventos e leva majestosamente o pé para frente. Esta outra, semelhante à mulher avermelhada de um âmbrio, anda afastando as pernas e dando passos enormes. Mas quanto a isto, como em muitas outras coisas, há uma medida a ser observada. Dessas atitudes, uma cheira a campo, a outra é tão pretenciosa que não lhe convém. De qualquer forma, deixe descobertos, do lado esquerdo, a extremidade do ombro e a altura do braço. Isto fica bem principalmente numa pele branca como a neve. Esta visão me dá vontade de cobrir de beijos o que vejo. A voz As sereias eram monstros marinos que, com voz melodiosa, paravam o curso das naus, mesmo as mais rápidas. O filho de Sísifo, ao ouvi-las, esteve a ponto de romper as cordas que o amarravam, enquanto seus companheiros tinham fechado os ouvidos com cera. É um sortilégio ter uma voz melodiosa. Que as jovens aprendam a cantar, por falta de beleza, muitas mulheres usavam sua voz como meio de sedução, e que elas repitam tanto as áreas ouvidas nos teatros de mármore como os cantos do Nilo com seu ritmo. As mulheres que seguirem, meus conselhos não devem ignorar a arte de segurar o plectro com a mão direita e a citar-a com a mão esquerda. Orfeu, o cantor do Monte Rodope, soube emocionar com os sons de sua lira os rochedos, os animais ferozes, os lagos do tártaro e o cão de três cabeças. Com seus cantos, justo vingador da sua mãe, as pedras vieram docilmente formar novas muralhas. Mesmo mudo, um peixe se comoveu com os cantos e com a música de sua lira, se for verdadeira conhecida a história de avião. Conheçamos o náblio, esse instrumento alegre. Ele se presta aos doces passatempos. Conhecer as poesias elegíacas. Conheçam as poesias de Calímaco, do poeta de Coz e do velho de Teus, amigo do vinho. Conheçam também Sarfo, algo mais voluptuoso que seus versos. E o poeta que nos apresenta um pai enganado pelos artifícios do pérfido Jeta. Vocês podem ler também os versos do Terno Propércio, Alguma Coisa de Galo, ou suas obras, Tigulo, e a célebre Tosa dos Pelos de Ouro, cantada por Varão, Tosa tão fatal a sua irmã, Prichos, e as viagens de Enéas Fugitivo, a origem da soberba Roma, a obra-prima mais espetacular produzida pelo Lácio. Talvez meu nome também seja posto ao lado dos céus. Talvez minhas obras não sejam engolidas pelas águas do Letes, e alguém dirá. Se você é realmente uma mulher culta, leia estes versos em que nosso mestre ensina aos dois sexos, ou ainda nos três livros, em que ele faz invocação aos amores, escolha qualquer poesia que você lerá com uma voz flexível e terna, ou então declame com a arte uma de suas cartas. É de um gênero desconhecido antes e que foi criado por ele. Que essa seja a sua vontade, Febo, e as suas, divindades sagradas que protegem os poetas, Baco Potente Deus Cornudo, e vocês, Grupo das Nove Musas. Praticar a dança e os jogos Eu quero, não duvidem, que uma mulher saiba dançar para que, se nós pedirmos, ela possa, ao sair de um festim, agitar os braços. As bailarinas fazem, as delícias dos espectadores no teatro, quanto seus movimentos têm graça para nós. Tenho vergonha de dar conselhos de tão pouca importância. A mulher deve conhecer o valor dos jogos de ossinos, e também o significado dos dados que lançamos. Ela deve saber tanto lançar os três cubos, como decidir o que fazer, e com habilidade saber o ponto em que é preciso parar e aquele em que é necessário pedir. Que ela se entregue com prudência e método aos jogos de xadrez. Um peão contra dois inimigos sucumbe. O rei, em xeque, continua a combater sem a rainha, e, ciumento, muitas vezes é obrigado a voltar. Há um jogo, muito rápido, que separa por linhas finas tantas partidas quanto são os meses do ano. A mesa do jogo recebe de cada lado três peões, e a vitória é de quem os leva primeiro a outra extremidade. Pratique mil jogos. É vergonhoso que uma mulher não saiba jogar. Graças ao jogo, muitas vezes nasce o amor. Mas é de menor importância saber lançar bem. É muito mais importante ser senhor de si. Jogando, não nos resguardamos. A paixão revela nosso caráter e o jogo permite ver nossa alma nu. Com isso, passamos progressivamente da cólera, que enfeia, a paixão do ganho, as brigas, as batalhas, ao amargo ressentimento. Fazemos acusações, gritos sacudem o ar. Cada um invoca os deuses e os associa a sua cólera. Não há mais confiança entre os jogadores. Quantas promessas não são feitas para ganhar. Vi muitos rostos, molhados de lágrimas. Que Júpiter possa protegê-las de vícios tão aviltantes, mulheres que procuram agradar. Não ocultar seus encantos. Tais são, mulheres, os jogos que sua natureza delicada permite. Um campo mais vasto se abre perante os homens. Eles têm a pela veluaz, o dardo, o disco, as armas e as evoluções do picadeiro. O campo de Marte não é recomendável a vocês, nem tampouco a onda pura gelada, e nem o rio da Toscana as leva em suas águas calmas. Em compensação, é permitido e útil passear a sombra do pórtico de Pompeia, quando no céu os cavalos da Virgem têm a cabeça brilhante. Visitem no Palatino o templo de Febo e coroado de louros. Foi ele quem afundou no mar as naus de Paretonio, ou os monumentos erguidos à irmã e à mulher do Imperador, e, junto com eles, seu genro, com a cabeça cingida com a coroa naval. Visitem os altares onde queima o incenso oferecido à Bezerra de Mênfis. Visitem os três teatros, tão bons para serem vistos. Vejam-lá, arena ainda marcada pelo sangue morno e a baliza que ao seu redor devem gerar os carros com rodas brilhantes. O que se esconde fica desconhecido. O que é desconhecido não desperta nenhuma paixão. Não tiramos nenhum partido de um lindo rosto, quando não há ninguém para apreciá-lo. Com cantos você poderia suplantar Tâmiras e Amebeu. Se as notas de sua lira não forem ouvidas, não lhe trarão grande fama. Se o pintor de Coas, a Peles, não tivesse exposto sua Vênus, ela estaria ainda mergulhada nas águas do mar. Qual é a única ambição dos poetas, esses cantores sagrados, se não a imortalidade? Este sonho é o fim último de nossos trabalhos. Outrora, os poetas eram caros aos deuses e aos reis. Nos templos antigos, seus cantos eram cobertos de recompensas. Seu nome estava ligado a uma majestade religiosa, a uma veneração, e muitas vezes lhes trazia abundantes riquezas. Enio, nascido nas montanhas da Caládria, foi julgado digno de ser enterrado ao seu lado, grande cipião. Atualmente a era rasteja sem prestígio. Os trabalhos e as vésperas consagradas às doutas musas recebem o nome de ociosidade. Apesar disso, nós gostamos de buscar a fama nas vésperas. Quem conheceria Homero, se a Ilíada, esta obra imortal, ficasse ignorada? Quem conheceria Danaí, sempre fechada em sua torre, se ela tivesse ficado ali ignorada até que se tornasse uma velha? A multidão é útil, jovens beldades. Levem sempre seus passos errantes para fora de sua casa. É ao encontro de um rebanho de ovelhas que o lobo vai procurar uma presa. É na direção de um bando de pássaros que se atira voando o pássaro de Júpiter. Uma mulher bonita deve também se mostrar em público. Entre ele encontrará talvez alguém para seduzir. Que em todos os lugares, a vida por agradar, ela passe algum tempo, e que se esforce com toda aplicação para fazer notar sua beleza. O acaso desempenha seu papel em todo lugar. Jogue sempre um zool na água em que você menos espera pegar um peixe, haverá um. Muitas vezes os cães percorrem inutilmente, em todos os sentidos, as montanhas arborizadas, e, sem lhe darmos caça, o servo vem se atirar nas redes. A última coisa que Andrômeda poderia esperar, amarrada numa rocha, não era ver suas lágrimas seduzirem alguém? É às vezes nos funerais de um homem que encontramos um amigo. Andar com os cabelos soltos e deixar rolar suas lágrimas livremente fica bem numa mulher. Evitem certas categorias de homens. Mas evitem os homens que fazem exibição de sua elegância e de sua beleza em quem cada fio de cabelo tem lugar determinado. O que lhes dizem? Dizem a mil outras. Seu amor vagabundo não se detém em parte alguma. O que pode fazer uma mulher contra um homem mais licencioso do que ela e que tem talvez mais amantes? Será difícil me acreditar? Acreditem em mim mesmo assim. Tróia existiria ainda se tivesse escutado os conselhos de Príamo, seu rei. Entre esses homens, há uns que se insinuam com a enganadora aparência de um amor, e que, por esse caminho, só buscam um lucro vergonhoso. Não se deixem seduzir. Pelos cabelos brilhantes com essência de nardo, ou pela estreita correia do sapato meticulosamente colocada, nem se enganar pela toga do mais fino tecido ou pelos anéis que cobrem seus dedos. Talvez o mais elegante do bando seja um ladrão, e todo o amor que ele consome seja destinado às suas próprias roupas. Devolva o que é meu, gritam às vezes as mulheres assim despojadas. Devolva o que é meu, diz o fórum todo fazendo eco. De seu templo, resplandecente de ouro, você vê essas discussões sem se emocionar, o Vênus, você e as apiades, suas vizinhas. Há ainda sedutores com nomes notoriamente desacreditados. As mulheres que se deixam levar por eles não raro se estende à desagradável reputação de seu amante. Aprendam com as desgraças de outrem a temer a sua, que sua porta nunca se abra a um subornador. Evitem, descendentes de sécrupe, crer nos juramentos de Teseu. Aqueles que o fazem tomando o testemunho dos deuses, já o fizeram antes. E você, Demofoonte, herdeiro de Teseu e de sua perfidia, após ter enganado o Filis, você não pode mais inspirar confiança. Se seus amantes lhes fazem belas promessas, que suas palavras retribuam com as mesmas promessas. Se eles se lhes dão, deem-lhes por sua vez os favores combinados. Uma mulher é capaz de apagar os fogos eternos de Vesta, de roubar de seu templo, o Filha de Ínaco, os objetos sagrados, e de oferecer ao seu esposo o acônito misturado com a cicuta moída, se, após ter recebido seus presentes, ela lhe recusar as alegrias do amor. As cartas de amor. Mas eu quero apertar o cerco ainda mais. Musa, segure as rédeas, de medo que eles a levem e a derrubem. As palavras escritas sobre as tabuinhas de Pinheiro virão sondar o ânimo. Uma esperta criada receberá o bilhete. Leia-o com atenção. Os termos empregados bastarão para você saber se as promessas escritas não são sinceras ou se partem de um coração apaixonado. Espere um, pouco antes de responder. A espera guilhoa sempre o amor, se não durar muito tempo. Não se mostre muito fácil aos pedidos de um enamorado, mas não recuse duramente sua proposta. Faça de maneira que ele tema e espere ao mesmo tempo que, a cada resposta, sua esperança fique mais firme e seu temor menos forte. Os termos empregados pelas mulheres devem ser elegantes, mas de uso corrente e sem erudição. Nada agrada mais do que o tom natural da conversação. Quantas vezes um amor hesitante encontrou numa carta um novo ardor? Quantas vezes uma linguagem inculta prejudicou a mais rara beleza? Mas, já que vocês querem enganar os maridos, tenham uma criada ou escrava para entregar discretamente suas tabuinhas, e não confiem essa prova de amor a um jovem escravo novato. Sem dúvida, é pérfido conservar tais provas, mas possuímos uma arma tão poderosa quanto os raios do Etna. Vi jovens a quem uma indiscrição fazia empalidecer, e que, desgraçadas, tinham que conservar eternamente seus escravos. Podemos, na minha opinião, combater velhecaria com velhecaria, e a lei permite afastar as armas pelas armas. Que a mesma mão se habitue a variar sua letra há de muitas maneiras, a morram aqueles que me obrigam a dar tais conselhos. E não é prudente responder antes de ter raspado a cera, para que elas não conservem uma dupla escrita. Quando vocês escreverem a um amante, tenham sempre a aparência de dirigir-se a uma mulher. Em seus bilhetes, digam ela onde deveria ser ele. A expressão do rosto. Se destes pequenos detalhes me for permitido elevar o espírito para temas mais importantes, se for permitido navegar com velas abertas sobre um mar tempestuoso, é preciso, para não machucar o rosto, reprimir a violência das paixões. A calma da paz convém aos homens, o furor da cólera aos animais ferozes. Na cólera, o rosto incha, um fluxo de sangue escurece as veias, os olhos se iluminam com um clarão mais forte do que o fogo das górgonas. Fora daqui, flauta! Não vale a pena guardá-la, disse Palas, vendo seu rosto na água. Vocês, também, no meio de um acesso de cólera, se olharem para o espelho, será difícil a cada uma reconhecer seus traços. Não seria mal evitar um ar de arrogância que lhe seria pernicioso. É a doçura do olhar que deve provocar o amor. Acreditem em minha experiência. Detestamos uma fisionomia muito áspera. Às vezes, sem falar, um rosto trai os germes do ódio. Olhe para quem a olha. A um sorriso insinuante, responda com um sorriso insinuante. Se lhe fizerem um sinal com a cabeça, faça por sua vez um sinal de compreensão. É assim que, após ter-se exercitado com flechas sem fio, a criança tira de sua aljava flechas agudas. Detestamos também a tristeza. Que Tecmesa seja amada por Ajax. Para nós, povo alegre, é uma mulher bem-humorada que nos seduz. Não, jamais. A drômaca, jamais. Tecmesa, eu pediria a uma de vocês para ser minha amante. Tenho até dificuldade em crer que vocês tenham partilhado o leito de seus maridos, ainda que seus filhos me obriguem a isto. Como ela, uma mulher, mergulhada na tristeza, disse a Ajax, ou minha vida, e outras palavras que, geralmente, são agradáveis aos homens. Peça a cada um o que pode dar. Quem nos proíbe de aplicar as artes frívolas exemplos tirados de uma arte mais importante de pronunciar sem hesitar o nome do general? Um general, hábil confia um o cepô da vinha, a outro, os cavaleiros, um terceiro, a guarda das bandeiras. Vocês também, examinem qual habilidade cada um de nós possui e designem a cada um a função que lhe convém. O homem rico dará presentes, o jurisconsulto ajudará com seus conselhos, o advogado irá muitas vezes defender a causa de sua cliente, nós que fazemos versos, nos limitaremos a enviá-los. Nosso grupo, mais do que tudo, sabe amar, nós fazemos ecoar ao longe o elogio da beleza que nos encantou. O nome de Nemesis é célebre, o de Cint é célebre. A estrela da noite e as terras do oriente conhecem-lhe Corde, e às vezes perguntam quem é Corina, que eu cantei. Acresce que os poetas, trupe sagrada, têm uma alma que desconhece a perfidia, e que somos modelados pela nossa arte. Não, nós não somos atormentados, nem pela ambição nem pelo amor ao lucro. Desprezando Forum, nós só queremos um leito para repousar a minha luz. Mas nós nos ligamos facilmente, queimamos com um fogo longo e violento e sabemos amar com lealdade, muita lealdade. Sem dúvida, nosso caráter é suavizado por nossa arte tranquila, e nossa maneira de ser está de acordo com nossas ocupações. Aos poetas, discípulos das divindades da Biósia, sejam acolhedoras, ó belas, um sobre o divino os anima, as piéridas os protegem, um Deus está em nós e nós fazemos comércio com o céu. São as moradas etéreas que nos enviam inspiração. Esperar riqueza dos doutos poetas é um crime, infelizmente. É um crime que nenhuma bela teria coragem de cometer. Ao, menos, saibam dissimular e não mostrem no primeiro encontro sua avidez. Vendo a armadilha, um novo amante recuará. Não tratar da mesma maneira um novato, um homem mais experiente. Mas um escudeiro usará um freio bem diferente com um cavalo que conhece a rédea há pouco tempo do que com um cavalo bem treinado. Do, mesmo modo, para seduzir um coração amadurecido pelos anos e um de verde juventude, vocês não devem seguir o mesmo caminho. Esse novato, que, frequenta pela primeira vez o campo do amor, presa fresca, que você admitiu em seu quarto de dormir, só deve conhecer você, deve estar sempre ao seu lado. É uma colheita que deve ser protegida por altas paliçadas. Temas rivais. Você, estará segura da vitória enquanto estiver sozinha com ele. Como o poder dos reis, o de Vênus não suporta a partilha. O outro, velho soldado, amará insensível e sabiamente. Ele resistirá bem a coisas que um recruta não suportaria. Não será, ele que derrubará a porta, ou, terrível, levará a chama. Não será ele que, com suas unhas, irá magoar a delicada face de sua amante. Não será ele que rasgará sua túnica ou a túnica de uma mulher, e, para ele, um cabelo arrancado não será causa de lágrimas. Estes excessos são de um homem jovem, no calor da idade e do amor. O outro suportará com alma paciente as cruéis feridas. Os fogos que o queimarão serão lentos, infelizmente. Como acontece com a palha úmida, ou ao bosque que acaba de ser cortado sobre as montanhas. Mais seguro é este amor, o outro é curto e mais fecundo. Os frutos que não duram, aprecem-se em colhê-los. Como agir para ser amada há muito tempo? Vou entregar tudo ao inimigo, tanto que nós lhe abrimos as portas, e na minha pérfida traição, estarei com boa fé. Favores concedidos facilmente não, ajudarão a nutrir muito tempo o amor. A seus doces contentamentos, é preciso acrescentar algumas recusas. Deixe seu amante na porta. Que ele a chame de porta cruel e que repita muitas vezes a prece e a ameaça. Não suportamos o que é insípido. Uma bebida amarga desperta nosso apetite. Às vezes, um barco é virado e afundado por ventos favoráveis. Eis a razão que impede as mulheres legítimas de serem amadas. É que seus maridos as veem quando eles querem. Uma porta a mais e um porteiro para dizer não entre, e você também, deixado para fora, será pego pelo amor. Deixe de agora em diante as armas sem fio para pegar as bem afiadas. E, eu não duvido ver se voltarem contra mim os dardos que eu ofereci. Quando ele, cair nas suas redes, onde acaba de ser pego, e seu amante se gabar de ser o único a ser admitido em seu quarto de dormir, dê-lhe a impressão de que tem um rival e que seus favores íntimos são partilhados. Sem esses estratagemas, o amor envelhece. Quando o corcel generoso, uma vez abertas as porteiras, manifesta todo o seu ardor. É quando ele tem rivais a vencer ou a enfrentar. Por mais extintos, que estejam nossos fogos, o ciúme os reanima. Quanto a mim, confesso que para amar é preciso que me façam uma afronta. Mas não deixe muito clara a causa do seu tormento. Deixe-o inquietar se imaginar que há mais coisas que ele não saberá. Será um espinho para seu amor a sombria vigilância de um escravo hipotético e o ciúme importuno de um amante muito severo. Sem perigo, oh, prazer é também menos quente. Você é mais livre do que Thais. Finja ter medo. Seria mais fácil fazer passar seu amigo pela porta. Todavia, faça-o passar pela janela, e que seu rosto exprima terror. Que uma criada astuta se precipite dizendo, estamos perdidos. Você, esconda, não importa onde, seu jovem trêmulo. Mas, entre esses sustos, é preciso que ele prove às vezes com calma os prazeres divinos, para que suas noites não lhe pareçam compradas a preço muito alto. Como iludir a vigilância? Como podemos iludir a vigilância de um amante sutil ou de um guardião observador, irei lhe ensinar em segredo. Que a mulher casada tema seu marido. Que a vigilância da mulher casada esteja bem assegurada. Assim querem as conveniências, assim o exigem as leis, nosso chefe e o pudor. Máscara, submetam a mesma vigilância. Você que o pretor acaba de tornar livre tocando-a com seu bastão, quem poderia admitir? Para aprender a enganar, entre para o meu culto. Os vigilantes serão tão numerosos quanto os olhos de Argo, se você tem o firme propósito de se deixar vigiar. Como um vigia poderia impedi-la de escrever, quando você está sozinha em sua toalete? Quando a carta, uma vez redigida, pode ser levada por uma cúmplice, que a dissimulará sobre seu peito tépido, sob o espartilho. Quando ela puder esconder o bilhete bem apertado contra a barriga da perna e levar a doce mensagem sob o pé bem calçado? Se o guarda, desconfiar dessas astúcias, que sua cúmplice ofereça suas costas e leve as palavras escritas sobre a pele. Um modo seguro de enganar os olhos é escrever usando leite fresco. Para ler os caracteres, basta salpicá-los com pó de carvão. Também será enganador, o caractere que for traçado com a ajuda da seiva que sai de uma fina haste de linho. A tabuinha, que parecerá intacta, levará caracteres invisíveis. A Crisio vigiava ele próprio, sua filha com atento cuidado. Contudo, ela teve amores culpados que fizeram dele um avô. O que pode fazer o guarda de uma mulher quando há tantos teatros em Roma? Quando ela assiste normalmente às corridas de carros? Quando ela ouve assiduamente os cistros da bezerra de fome, quando ela vai a lugares proibidos a seus guardas, pois a boa deusa afasta de seu templo os olhares masculinos, com exceção daqueles que ela gosta de convidar. Quando o vigia segura a porta as roupas da mulher, enquanto os banhos escondem furtivos folguedos. Quando, todas as vezes que for necessário, uma amiga se diz doente, e, apesar de doente, cede seu leito. Quando a chave falsa, por seu próprio nome, a dúltera, indica o que vamos fazer. Quando, para penetrar na casa de uma bela, nós temos outras vias além da porta. Para enganar a vigilância de um guarda, podemos ainda empregar o licor de Liel, colhido nas colinas da Espanha. Há também bebidas, que provocam um profundo sono, fecham os olhos, contra a vontade, e fazem cair sobre eles a noite de leite. Um feliz estratagema, também, é fazer com que uma cúmplice ocupe seu odioso guardião com prazeres, que paralisem a vigilância, e se entregue a ele para segurá-lo por bastante tempo. Mas porque todas essas voltas, todos esses pequenos preceitos, quando o menor presente é suficiente para corromper o guarda? Os presentes, creiam-me, seduzem os homens e os deuses. O próprio Júpiter se deixa dobrar pelas oferendas. Assim como o homem inteligente, o imbecil gosta de receber presentes, e ele também, quando o tiver recebido, ficará mudo. Mas basta pagar uma só vez o guarda por muito tempo. Quando você o ajudar uma vez, ele a ajudará sempre. Desconfiar das amigas. Eu lamentei, lembro-me, ser preciso desconfiar dos amigos. Esse pesar não se refere somente aos homens, Se você é muito confiante, outras mulheres provarão em seu lugar os prazeres do amor, e a lebre que você trouxe será apega por outras. Mesmo esta amiga que, devotada, empresta seu leito e seu quarto, pode me acreditar, ela se entregou a mim mais de uma vez. Não entregue. Nunca uma criada muito bonita. Várias vezes ela tomou junto a mim o lugar da patroa. Deixar seus amantes acreditarem que são amados. Onde me deixei levar, insensato que sou? Por que o encontro do inimigo com o peito aberto? Por que me denunciar? O pássaro não ensina ao passarinheiro os meios de prendi-lo. A corça não ensina a correr os cães que se lançam contra ela. Que importa meu interesse? Prosseguirei lealmente em minha empreitada e darei às mulheres de lemos as armas para me matar. Façam de conta, e é fácil, e nós nos sentiremos amados. A paixão se convence facilmente do que ela deseja. A mulher só precisa lançar sobre seu amigo um olhar mais amoroso, suspirar profundamente, perguntar por que ele vem tão tarde. Acrescente lágrimas, a cólera de um fingido ciúme, e arranhe-lhe o rosto com suas unhas. Ele ficará logo persuadido. Será o primeiro a se comover. Ele dirá, ela me ama loucamente, principalmente se ele for elegante a se admirar no espelho, se acreditará capaz de alcançar o coração de uma deusa. Mas, em todo caso, não se deixe aborrecer demais por uma ofensa, e não perca a cabeça ao saber que tem uma rival. Não acreditar muito depressa na existência de uma rival. Céfalo e Procris. Não acredite nisso muito prontamente. Que perigos numa credulidade, muito rápida. Procris lhes deu um exemplo como prova. Junto às colinas risonhas do imeto coberto de flores, há uma fonte sagrada. Um macio gramado verde cobre o solo. As árvores pouco altas formam aí um bosque. O arbusto ali abriga a erva. O alecrim, o louro, a mirta escura perfuma o ar. Encontramos também em abundância o bucho de folhagem espessa, o frágil tamariz, o humilde sítis e o pinho doméstico. Aos doces sopros, dos zéferos e de uma brisa salutar, todas essas folhagens e o cume das ervas estremecem ligeiramente. Céfalo amava o repouso. Deixando criados e cães, o jovem fatigado vinha às vezes sentar-se nesse lugar. Para acalmar meus fogos, tinha ele o costume de cantar, vem sobre meu peito, bisa inconstante. Alguém escutou essas palavras, as guardou, e com zelo imprudente as fez chegar aos ouvidos de sua temerosa esposa. Quando Procris ouviu o nome desta brisa, que ela tomou por uma rival, desmaiou, ficou subitamente muda de dor. Empalideceu como empalidecem as folhas tardias que, após a colheita das uvas da vinha, foram pegas pelos primeiros frios, ou como as maçãs da sidônia já maduras, que obrigam os galhos a dobrar sob seu peso, ou como os cornizolos, quando ainda não estão suficientemente bons para comer. Quando recobra os sentidos, ela rasga suas leves vestes sobre o peito, e com as unhas machuque suas faces, que não merecem esse tratamento. De repente, os cabelos espalhados, louca de raiva, ela corre pelos caminhos, como excitada pelo tirso de barco. Chegando perto, ela deixa suas companheiras no vale, se dissimulando, abafando o barulho de seus passos, penetra corajosamente no bosque. Qual era o seu plano, Procris, ao se esconder com tanta imprudência? Que ardor inflamava seu coração desnorteado? Você pensava sem dúvida que esta brisa, esta brisa desconhecida, iria vir, e que seus olhos seriam testemunhas do adultério. Ora você se arrepende, de ter vindo, pois não queria surpreendi-los, ora você se felicita por isso. Seu amor não sabe como se decidir, e agita seu coração em todos os sentidos. Para desculpar sua credulidade, há o lugar, o nome, o delator e esta tendência do espírito em crer sempre no que lhe receia. Quando ela viu os traços de um corpo sobre a erva pisada, seu seio se levanta perdido, seu coração bate. Já o dia, chegada a hora do meio-dia, tinha diminuído as sombras. O levante e o poente do sol estavam igualmente afastados. Eis que volta pela floresta Céfalo, descendente do deus de Silene. Ele refresca seu rosto ardente com a água da fonte. Ansiosa, Procris, você continua, escondida. Ele se estende sobre a erva costumeira e diz, doces éferos, e você, brisa, venham. A infeliz Procris reconhece com alegria o erro causado por um equívoco, ela retoma seus sentidos e seu rosto, sua cor natural. Levanta-se. A mulher quer se enlaçar nos braços de seu esposo, e, com esse movimento, ela agita a folhagem que lhe barra o caminho. Céfalo acredita ter visto uma caça. Com a vivacidade de um jovem, ele pega seu arco. A seta já está em sua mão direita. Que faz você, infeliz? Não é um animal, guarde sua flecha. A seta, traspassou sua mulher. Infeliz. Grita a ela, você atravessou um coração que lhe ama. Esta parte de mim está para sempre ferida por Céfalo. Morro antes da, minha hora, mas nunca conhecia a afronta de uma rival. Assim você será mais. Leve para mim, terra, quando eu for posta em seu seio. Já esta brisa com o nome que causou o meu erro, leva meu sopro. Expiro. Oh! Feche meus olhos com sua mão querida. Ele, abatido pela dor, segura nos braços o corpo agonizante daquela que possui seu coração. Suas lágrimas molham a cruel ferida. Mas está, feito, e o fôlego da imprudente, saindo aos poucos de seu peito, é recolhido pela boca de seu infortunado marido. Maneira de se comportar nos festins. Mas voltemos ao nosso tema. Preciso não me desviar para que minha barca fatigada chegue ao porto. Você espera impaciente que eu a conduza nos festins, e deseja meu conselho sobre esse particular. Chegue tarde que sua beleza só faça sua aparição à luz das lamparinas. A espera aumentará seu valor. Não há melhor intermediário do que a espera. Mesmo feia, você parecerá bela aos olhos turvos pelo vinho, e a noite bastará para cobrir com um véu suas imperfeições. Segura as iguarias com a ponta dos dedos, nada tão importante como a graça ao comer. Não lambuze todo o seu rosto com mãos sujas. Não. Come em sua casa antes de vir jantar, mas a mesa pare antes de estar saciada, e fique um pouco a quém de seu apetite. Se o filho de Príamo visse Helena devorar glosamente, diria, que estúpida conquista fiz. Beber é mais indicado, e fica melhor nas mulheres. O filho de Vênus e Baco se entendem bem. É preciso, ainda que sua cabeça possa resistir, que sua inteligência e seu andar não fiquem atrapalhados, que seus olhos não vejam em dobro. Que espetáculo vergonhoso, uma mulher estendida no chão, bebada de vinho. Ela merece que o primeiro que apareça leve. Ela também não pode, a mesa, se entregar ao sono sem correr riscos. O sono permite geralmente coisas que ofendem o pudor. No leito. Fico acanhado com os ensinamentos que me restam dar, mas a boa dionéia me diz, do que temos vergonha é justamente nossa obrigação. Que, cada mulher se conheça bem. De acordo com seu físico, escolha esta ou aquela posição. A mesma postura não serve para todas. A mulher que é particularmente bonita, deitará sobre as costas. É de bruxos que deverão, se mostrar aquelas que estão satisfeitas com suas costas. Lucina deixou rugas em seu ventre. Faça você, também como o parta que combate voltando as costas. Melanião levava sob os, ombros as pernas de Atalante. Se as suas são belas, é preciso mostrá-las da mesma forma. A mulher pequena ficará na posição do cavaleiro. Como era muito alta, jamais a Tebana, esposa de Heitor, montou sobre seu marido como sobre um cavalo. Ficará de joelho sobre o leito, a cabeça um pouco curvada para trás, a mulher que deve ser admirada em todo contorno lateral. Se suas, coxas têm o encanto da juventude, e seu peito também não tem imperfeição, o homem ficará em pé, e você é estendida sobre o leito perpendicularmente. Não, tenha vergonha de soltar sua cabeleira, como as bacantes, e virar a cabeça, deixando balançar seus cabelos. Há mil maneiras de provar os prazeres de Vênus. A mais simples e menos fatigante é ficar semideitada sobre o lado direito. Mas nem os tripés de Febo, nem a mão com cabeça de touro serão para você oráculos mais seguros do que minha musa. Se algo merecer confiança, sigam os conselhos deste tratado, fruto de uma longa experiência. Nossos versos não enganarão sua confiança. Que a mulher sinta o prazer de Vênus se abater até o mais fundo de seu ser, e que o gozo seja igual para seu amante e para ela. Que as promessas de amor e os doces murmúrios não se interrompam nunca, e que palavras lascivas caibam entre suas contendas. Mesmo você, a quem a natureza recusou as sensações de amoroso prazer, finja, com inflexões mentirosas, apreciar os doces júbilos. Como é preciso lamentar a mulher em quem este órgão, que deve trazer fruição tanto à mulher quanto ao homem, permanece insensível. Mas que este fingimento não seja descoberto. Que seus movimentos é, a própria expressão de seus olhos consigam nos enganar. Que a volúpia, que as palavras, que a respiração ofegante deem essa ilusão. Em Rubesso ao prosseguir, este órgão tem seus meios de expressão secretos. Após essas alegrias de Vênus, pedir a seu amante um presente é querer que as preces não tenham nenhum peso. Esquecia-me. Não deixe a luz penetrar por todas as janelas no quarto de dormir. Muitas partes do seu corpo são favorecidas não sendo vistas à luz do dia. Conclusão Meu folguedo chega ao fim. É hora de descer do carro sob o jugo do qual os cisnes deixaram seu colo. Como outros homens, que agora as mulheres, minhas alunas, escrevam sobre seus troféus. O vídeo foi nosso mestre. Música